e aí e hoje vamos ensinar a você fazer isso bem parecidas com essas são recicláveis então bora para o vídeo fala galera aqui quem fala o calcão 310 trazendo mais um vídeo hoje vamos ensinar a fazer escovas artificiais de escova de dente tá então você primeiramente precisa de uma escova de dente é óbvio né você precisa de olhinhos olhinhos se você quiser deixar lá bonita né a gente vai precisar de uns ganchinhos uns ganchinhos aqui para botar de engate ou prender as agarateia e também vamos precisar de agarateias agarateias toda a escada de fial tem agarateias olha aqui vamos usar as normais galera também vamos precisar de um ferrinho aqui para furar isso e uma faca para para cortar uma parte aqui galera nessa parte precisa da ajuda de um adulto porque envolve uma e aí e aí e aí e aí Galera, agora se o adulto já cortou aqui a danissal Então você vai ter que lixar aqui, essa parte você pode fazer em casa, mas toma cuidado Galera, é bom a gente dar uma lavada na isca aqui Depois que lixo, depois que lixo, só pra ela ficar limpinha assim Pra ela, pra isca ficar limpinha Galera, tem que fazer uns furinhos aqui pra botar as lagarateias aqui Também preciso da ajuda de um adulto que tem que esquentar o ferrinho aqui pra fazer os furos Tchau 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 Galera, essa daqui a gente já terminou Ficou muito boa, ficou bem legal Quem disse que essa daqui não é uma isca que tá vendendo na loja, hein? Mas agora a gente vai botar os olhinhos nessa daqui Eu faço assim Eu primeiro boto a cola, daí boto os olhinhos Tem que botar aqui Galera, essas foram as isquinhas bem baratinhas Mas ainda não acabou o vídeo Elas saíram bem baratinhas Mas agora a gente vai testar o comportamento delas na água Então a gente vai lá pra piscina Até daqui a pouco Galera, agora a gente já tá aqui na piscina Só não sei qual a isquinha Decide, Denissal Qual você quer? A pequenininha primeiro Aquela mais magrinha ali Vamos ver se essa isquinha ficou boa, Cal Cal? Ah, bem, só tem que desenrolar aqui ainda A isca artificial sai carinho, né? Essa aí saiu baratinha, baratinha Só compramos os ganchinhos e os olhinhos É, tem umas... Nós estamos centavinhos Tem umas que saem 300 reais Olha que linda Tem umas escassas que saem 300 reais Acho que ela é tipo um camarão Ui, lá vem a traíra Brincadeira Essa isca se comportou que nem um camarão Galera Quando terminar a quarentena Vai testar num assunto de verdade Mas vamos ver se ela funciona Eu mesmo acho que eu vou falar Borda ou acima Arruma mais Acho que eu já entendi como vai funcionar Arremesso com a mãe Ela também serve como a outra Como um giro Eu esqueci o nome como um dos camarão Mas é giz Essa dá Eu achei que dá pra usar assim Que fica bom Mas também dá pra usar como um giro Eu falo ali Também é um giro Se chama de giro Se eu deixar bater no fundo Bater no fundo Dá um, dois, puxou Vai alterando assim Ou também dá pra usar como uma isca de meia água Assim Ou vamos nesse Tipo assim Sai assim Então ficaram bem iguais Então foi esse vídeo Até o próximo vídeo Do KauKau310 Tchau Tchau